Bom, eu vou ter o prazer agora de almoçar aqui no Dona Lucinha Tradicional Comida Mineira. O único problema que você vai ter é caber no prato. Tudo bem, você pode fazer quantas viagens você quiser, porque realmente... Eu perguntei pra ela, o frango amolipado é um dos mais tradicionais. Você tem a galinhada que ela falou que é o frango todo esfiadinho, assim, com arroz que faz uma... Eu vou pegar esse frango com quiaba. É maravilhoso, né? Eu vou lá pegar e aproveitar a Elzinha. Só Elzinha mesmo pra fazer a gente sair do regime, né? Ô, danada! Mas o que você tava pegando aí? A gente já põe o quiabinho lá, irmão. O quiaba... Eu vou, Peter, peraí, eu vou pegar o quiaba. Agora, aqui, você me falou que o quiaba acabou de fazer, é isso? Claro que eu não sou tão fã de quiaba, quero só ver se ela me convence. Tutu, feijão tropeiro. Qual a diferença que às vezes a gente vê feijão tropeiro e não é igual? Às vezes a gente vai comer alguns lugares... Porque Minas Gerais é muito grande, tem regionalismo, então tem certos locais de Minas que o tropeiro é feito com a couve junto. Entendi. É esse aqui, né? Não, esse aqui tem o... Minas Gerais, na minha região, é essa. Esse tem ovo. O que que vem? O que vai nesse feijão tropeiro? O pedaço de lombinho, quando tem, você pode usar o que tem em casa. O pedaço de linguiça, quando tem, ou então não só. Posso comer o feijão tropeiro e tutu? Não é feio fazer isso? Não, não convida muito, eu posso ir com. Melhor não, né? Por que que chama feijão de rico? Porque os pobres escravos comiam feijão preto. O que sobrava do feijão de rico, que sobrava desses pertences que tinham sal, ia para o prato de feijão preto e virava caldeirada para passar a ser a feijoada. Olha que incrível, precisamente a diferença do... E a vaca atolada? Na casa grande tinha sal naquela época. Existe, exato, e que coisa que já não ia para casa. Porque a palavra salário vem do sal, o sal era muito difícil em Minas Gerais, pela distância de uma... Pela dificuldade do sal. Então acabava sendo uma... Era caríssimo, era um pedacinho, uma pepita de ouro para um pedacinho de sal. Então os escravos pegavam o que sobrava do prato do senhor e incorporavam feijão preto. Para dar então o sal na comida fundamental, é óbvio. Vaca atolada, o que que é? É costela de boi com mandioca. Meu Deus, eu não sei nem o que pegar aqui, brincadeira. Bom, vamos sim, eu vou experimentando essa parte aqui. Pode você provar aqui? Pode. Maravilhoso. Olha que delícia. Bom, isso é uma pequena parte, né, porque você aqui, né, no Dona Lucinha, tem tanto em Moema como em Jardins, e mais duas em Belo Horizonte, você está me falando dos diferenciais do preparo. Desde o sistema de filtragem que vocês têm aqui, vocês têm a lavanderia própria também, né, Elzinha? É, o importante é dizer que todas as comidas que o pessoal tem... Elzinha, está por aqui. Eu acho que a comida mineira é pesada, eu sempre reforço a comida mineira pesada quando ela é mal feita ou quando não se usa aquelas técnicas de fazer a comida mineira que são fundamentais. Como todo prato mineiro, essencialmente tem que ter o limãozinho, o limão no preparo, o limão na fermentação das carnes, o limão aqui agora para terminar, porque o limão faz parte do sabor da comida mineira. Eu vou experimentar e a gente vai conversando. Agora, você estava me falando primeiro desse vaca tolada, acho que muita gente ouviu falar de vaca tolada, é o prato que eu vou experimentar agora. A gente já fez muito vaca tolada, né? Na verdade, Dom Alucinho tem um diferencial também grande, que a gente não esconde de ninguém receita, sabia? É mesmo? Eu faço há muitos anos. Vou sair privilegiada hoje. A gente fala as receitas, conta todos os detalhes, porque não se pode guardar uma cultura de um povo. E a gastronomia de Minas Gerais é a cultura do mineiro. E o mineiro, a gente naturalmente sabe, foi extremamente influente no começo. Em diversos períodos do Brasil, a partir de Minas, exatamente. E vai esconder o quê? Ao contrário, tem que divulgar a nossa comida, não só no Brasil, como no exterior. Tanto é que a Elzinha prepara bufês, eventos, em diversos países, levando a nossa tradicional comida para o exterior. É legal demais, você dá orgulho, né? Dá orgulho, é realmente prazeroso. Bom, em Belo Horizonte tem, na Rua Sergipe, 811. Tem também... Na Rua Padre Dorico, 38. 38. Em São Paulo, você tem na Bela Sintra. 2.325. E também tem Moema, na Vila Chibarás. Vamos dar um telefone, se alguém quiser entrar em contato? Chibarás, 5051-2050. E aqui, vamos dar de... 3.823797. Deu água na boca? Venha você experimentar a tradicional comida mineira, porque realmente, agora é a nossa vez, né? Tá demais. Bom dia, tchau.